Eu vim de uma família muito simples, mas eu nunca fui conformada com a minha situação financeira. E por isso eu sabia que eu teria que fazer algo diferente pra mudar isso. E eu já vim de uma situação financeira mais confortável, mas eu nunca deixei de buscar os meus ideais, os meus sonhos. Eu sempre fui atrás, eu fui muito batalhadora. Logo com 16 anos eu comecei a trabalhar em shopping, eu trabalhava como vendedora. E eu aqui com 13, tive o meu primeiro emprego em um pet shop. Nessa época eu conciliava o trabalho com os estudos e eu decidi também morar sozinha. Eu já tinha 18 anos, já tinha um pouquinho mais de experiência. E eu fiquei conciliando o trabalho numa lojinha de roupas da minha família com a faculdade de gastronomia por um bom tempo. Eu cresci muito nessa área de vendas, eu cheguei até a ser supervisora. E daí então eu decidi criar o meu próprio negócio. E eu acabei não seguindo a área da gastronomia. Acabei me dedicando aí por mais de 20 anos na área de varejo, que foi inclusive onde eu aprendi na prática mesmo a vender. Eu juntei dinheiro por alguns anos, criei a minha marca e abri a minha loja online de roupa fitness, que é uma área que eu me identifico muito. Aliás, nós duas nos identificamos muito, né? Porque a gente chegou a fazer inclusive um projeto para os nossos seguidores na época, justamente para quem queria ser fitness, né? Bom, estava tudo lindo na minha vida, perfeita. Estava casada, morando no Rio de Janeiro, a minha marca crescendo muito, até que veio a pandemia. A pandemia, ela simplesmente mudou da água para o vinho na minha situação. Eu também, numa situação confortável financeira, confortável profissionalmente falando. E isso, num passe de mágica, mudou. Eu tive que fechar o meu escritório. Eu comecei a trabalhar de casa, porque os pedidos diminuíram muito. Nesse meio tempo eu tive a minha filha também, maravilhosa, mas que toma muito nosso tempo, né? E eu não consegui mais trabalhar. Eu fiquei me dedicando a ela e eu fiquei dependendo 100% da renda do meu marido. Pois é, e são esses momentos de dificuldade, né? Que tiram a gente da zona de conforto, que tiram a gente do comodismo, mas também são eles os capazes de realmente nos transformar. Todo o lucro que eu tinha adquirido nesses anos, eu acabei gastando, eu fiquei literalmente zerada, começou a me bater um desespero. Eu precisava mudar a minha situação financeira. Eu já conhecia o marketing digital, mas eu sempre achei que era golpe, que era mentira, que era impossível as pessoas ganharem dinheiro dessa forma. Mas, mesmo com medo, eu arrisquei, eu comecei a estudar sobre isso. E eu vi sim que era possível ganhar dinheiro. Eu faturo hoje em dia, em média, 20 mil por mês com o marketing digital. Eu estou apenas três meses nesse mercado, muito recente e muito crescer. E foi eu que apresentei esse mercado para a Nath também. Que foi incrível e não foi muito diferente da sua história, porque eu também não acreditava nisso. Já tinha ouvido falar também várias vezes, mas sabe aquele negócio que você não presta muita atenção, porque você acha que é uma mentira, que é golpe, por aí vai. Pirâmide, né? Que muitas pessoas acham também. E foi observando os resultados dessa maravilhosa aqui do meu lado, que eu falei, caramba, então isso é real. E se ela pode, eu posso também. Foi nisso que eu me prendi. E na noite, eu lembro perfeitamente, na madrugada do dia 14 de junho, que eu liguei para ela desesperada, falando toda a minha situação financeira que tinha se transformado. E o quanto eu precisava daquela situação que ela estava vivendo, é que ela me mostrou, me apresentou. E eu mergulhei realmente de cabeça nesse negócio. E hoje, com um resultado, assim, excelente. Eu vou te falar que eu me surpreendi e superei minhas expectativas. Eu faturei 30 mil reais logo no meu primeiro mês de marketing. E eu lembro muito de uma frase que eu coloquei na minha cabeça, de muita determinação, quando eu decidi entrar nesse mercado, que foi dar certo é a sua única opção. Esse mercado tem transformado a minha vida. Consegui voltar com a minha marca. Consigo dormir aliviada. Tenho tempo para ficar com a minha filha. Voltei a sonhar. Ajuda a minha família financeiramente. Tenho liberdade de tempo e posso trabalhar de onde eu quiser. E se nós conseguimos, você também consegue. Seja qual for o seu objetivo, basta só você querer mudar a sua realidade. E é por isso que nós duas unimos forças para te ajudar a lutar a sonhar. Voar cada vez mais alto. É o nosso objetivo. É o que nós fazemos. Vamos nessa? Tchau. Tchau. Tchau.